Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanius Edge. Olha aí, rapaz, Alanius Edge, agora você mudou seu nome, né? Não é Alanius Sung, mas não é Alanius Edge, entendi. Meus amigos, estamos aqui, eu e o Alanius, novamente, para poder falar de um jogo que nos surpreendeu positivamente na Brasil Game Show 2019. A gente não esperava, cara, sério. A gente teve uma dica de um amigo nosso, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, que é o jogo Bleeding Edge, que a gente pôde testar lá, e a gente vai comentar aqui o que a gente achou. Mas antes de a gente continuar gostando de pedir a você que está assistindo, pode deixar o seu like embaixo aqui no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto, e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius. A gente teve a oportunidade de jogar lá diversos jogos exclusivos no Brasil Game Show. A gente já comentou aí, por exemplo, do Final Fantasy VII, que foi um deles. Só que teve esse especificamente, que foi o Bleeding Edge, que nos surpreendeu, assim, de uma maneira que a gente não esperava, cara. A gente foi lá nesse jogo, para poder conferir, entendeu? Ele estava lá com oito estações, para poder ter as partidas 4 contra 4, que o jogo proporciona para a gente ali. E nós já tínhamos tido a indicação aí do nosso querido amigo Guru, lá do Combo Infinito, né? Que escreve matérias lá para o Combo e tudo mais. Em um dos dias da feira, ele chegou para a gente e comentou, cara, joguei Bleeding Edge, me surpreendi, o jogo é bom demais. Eu falei, pô, vamos lá, vamos conferir nesse negócio aí, né, Alanius. E chegou o momento da gente comentar aqui as nossas impressões. Diga lá, Alanius, o que você achou, meu querido? Sinceramente, não esperava nada. Vamos ver que jogo é esse e tal. E aí a gente foi colocar na estação ali com mais outros dois players, né? Então a gente teve uma experiência completa ali de multiplayer, com 4 jogadores. Inclusive com os microfones funcionais, né, para a gente se comunicar. Exatamente. E, cara, foi uma experiência muito legal. Eu adorei. Fiquei com vontade de jogar de novo. É interessante esse Bleeding Edge, porque, assim, uma das coisas que a gente nota logo de cara é um estilo meio que Overwatch, vamos dizer assim, entendeu? A gente é colocado ali dentro de um cenário, a gente tem lá os personagens para a gente poder escolher antes de começar a luta. E, cara, os personagens, cada um deles são muito únicos, entendeu? Tanto em design, quanto em habilidades. Os design eu não vou nem comentar, porque eu achei todos muito espetaculares, entendeu? É uma mescla, assim, de humanos modificados, sabe, mecanicamente e tudo mais. Isso casa com a proposta do jogo, entendeu? Porque tem muito disso mesmo. Porque quando você escolhe o seu personagem, você tem as habilidades padrão dele ali. Mas, pelo que eu percebi, você pode criar low adults ali com habilidades diferentes, para poder casar com o seu estilo de gameplay, entendeu? Lá na demo que a gente jogou, a gente tinha duas habilidades diferentes para a gente poder escolher o personagem, fora as habilidades padrão deles. Então a gente pode experimentar ali rapidamente, porque a gente podia apenas jogar uma partida só. Então não dava para a gente poder experimentar tanta coisa para poder trazer tantos detalhes assim. Mas o que a gente já pode perceber que é muito interessante é, é um jogo em terceira pessoa, a gente vê o personagem, o boneco todo, assim, na tela, né, não é em primeira pessoa que a gente vê só a arma dele. E é legal a gente perambular ali pelos cenários que são muito bem feitos também. A gente tem os itens de HP que são gerados ali, né, automaticamente no cenário. Depois que você pega, tem um tempo de recarga para eles voltarem. Os próprios cenários podem servir para criar uma vantagem em combate, né, que você pode jogar os inimigos em campos elétricos. Você pode arrastar o inimigo para um lugar onde ele vai ser atropelado por um trem. Então, assim, tem diversas coisas que dá para fazer, né, Alanis? Na hora das batalhas, a experiência é muito boa, porque não é aquela coisa confusa, sabe, de alguns FPS e tal. Eu gosto bastante de Overwatch, mas às vezes é um pouco confuso, é muita coisa na tela, muita coisa acontecendo, assim, ficar mirando e tal. Não é o meu estilo de jogo. Nessa questão do Bleeding Edge, como ele é um jogo que tem como foco, né, essa questão do multiplayer ali, cara, é muito legal. Pois é, cara. Isso é uma das coisas que eu achei bem interessante no Bleeding Edge, por quê? Você não utiliza armas de fogo para poder ficar atirando a distância e tudo mais ali. Eu acho que eu vi um personagem só que faz isso, entendeu? Mas os outros personagens são todos personagens melee. Você tem que chegar perto do seu inimigo para você bater nele. Isso é muito bacana, entendeu? Porque aí você tem que contar mesmo com as habilidades que o seu personagem tem, montar as estratégias certas ali com sua equipe e contar também com o trabalho de equipe, que é muito importante, entendeu? Isso ficou muito visível até mesmo nessa demo que a gente jogou, né, Alanis? Porque teve momentos ali que a equipe adversária estava reunida e a gente não estava tão reunido assim, entendeu? Tipo, os caras que saíam junto com a gente ali, dois deles iam para frente ali na loucura sem esperar a gente e tomavam ferro, entendeu? Porque os caras juntavam todo mundo ali e já era. Então, assim, o trabalho em equipe é uma coisa muito importante nesse momento. Sem dúvida, o trabalho em equipe é realmente muito importante. Eu, em alguns momentos, fiquei um pouco isolado, tentava chegar ali no time e tal, tive alguns problemas. Estava com um personagem que era bem versátil. Inclusive, gostaria de comentar a questão dos combos, né, que dá para você fazer, porque na hora ali deu para utilizar a criatividade, montar combos na hora ali, bate um pouco, lança um projétil para o cara não conseguir se mexer e você já continua batendo de novo, sabe? Então, a possibilidade de você utilizar a criatividade junto com o seu time deixa uma experiência muito legal, cara. As habilidades únicas dos personagens, sabe? Você saber utilizar o seu personagem, saber utilizar essa questão do trabalho em equipe, traz uma experiência muito diferente para o Bleeding Edge do que foi nos outros jogos ali, de mesmo padrão, né? Exatamente, cara. Eu mesmo, nessa demo que a gente jogou, eu joguei duas vezes o jogo. A primeira vez foi muito rápido, entendeu? E eu fiquei alternando entre os personagens ali para poder experimentá-los, cada um deles, habilidades e tudo. Mas, nessa segunda jogada que a gente fez lá, eu e o Alanius, eu foquei mais nos tanques, entendeu? Eu peguei principalmente uma mulher tancona lá, que é grandona, fortuna e tudo mais, que eu me encontrei bem com o gameplay dela depois de um tempo. E assim, ela tinha as habilidades muito legais, cara. Porque tanque, você sabe que DPS não pode bater de frente nem suporte, eles não aguentam, entendeu? Você precisa da sua equipe para poder bater um tanque desse jeito. Então, assim, era muito legal, cara. Porque eu começava a bater no suporte ou nos DPS lá, os caras começavam a fugir. E essa personagem que eu peguei, essa tanque, ela tinha uma habilidade que lembra muito do Roadhog, do Overwatch, que é ela atacar a corrente, pegar o personagem e puxar ele de volta para o próximo dela, entendeu? Para você continuar batendo. Então, isso com mais algumas outras habilidades que ela tinha ali de tanque, meu amigo, teve momentos ali que eu fiz umas matanças ali, rapaz, que eu fico até orgulhoso de mim mesmo, entendeu? Eu falei, caramba, tá bom, tô pegando o esquema aqui do personagem. Mas, reforçando novamente que isso foi com o apoio do time. Porque teve momentos também ali que eu fui sozinho de tanque ali, cara. Eu cheguei no lugar, chegou três, nem foram os quatro, não. Foram três do time adversário e deram um pau no meu tanque, cara. Nossa, não teve jeito, não. O gameplay é muito satisfatório. O trabalho em equipe é recompensador, funciona. De um modo geral aí, cara, vou ficar de olho nesse jogo porque eu gostei bastante, bastante mesmo. Eu quero continuar jogando. Exatamente, cara. O jogo é muito único. Eu tenho certeza que algumas pessoas aí devem compará-lo com jogos já existentes, como, por exemplo, Overwatch. Essa habilidade mesmo parece muito com a do Roadhog, como eu comentei. Mas ele tem o seu estilo ali, entendeu? Ele tem a sua unicidade. Essa questão de um multiplayer melee dessa forma, eu acho muito legal e muito interessante. Você tem a câmera ali em terceira pessoa. Os personagens ali, eles não tiveram preguiça, cara. Eles criaram cada um deles ali minuciosamente, tanto em design quanto em habilidades, como a gente já pôde comentar. Cada um serve ao seu propósito dentro ali do time. Então, é legal você criar as estratégias em cima das habilidades desses personagens. Então, como o Alain nos disse, cara, eu também vou ficar muito de olho nesse jogo aí porque eu tô muito com gosto de jogar mais, assim, entendeu? Me aprofundar mais ali, juntar com os amigos e poder curtir juntos ali também. Eu acho que vai ser bastante interessante. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que você achou do Breeding Edge, cara. Se vocês já sabiam desse jogo, se vocês já tinham visto vídeos de gameplay, alguma coisa do tipo. Se vocês estão curiosos e interessados sobre esse jogo. A gente tá com uma expectativa bem alta depois que a gente pôde testá-lo lá. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Antes que ando por aqui, um beijo. Gostou a sua luz molhada, poupinha esquerda e direita de canal de vocês. Até mais. E... Fumos! Fumos!